O que nós precisamos hoje é mesmo usar mais o transporte coletivo e menos o transporte individual. Percebi que as pessoas estavam sozinhas no trânsito, era solitário e as pessoas não eram solidárias. Sempre que eu estou com um carro, com as pessoas que eu conheço, que eu já sei para onde vão mais ou menos, eu dou carona. Caos. Congestionamento. No Brasil, a frota chega a quase 50 milhões de veículos automotores de acordo com o IBGE. O resultado disso? Motoristas estressados. Ninguém gosta de ficar parado no trânsito. O tempo vai embora. Fica naquele anda e para. Difícil ter paciência e levar numa boa, né? Em várias partes do país, esse problema é rotineiro. Parece longe de acabar, mas tem gente de olho no futuro e que está fazendo a sua parte para diminuir o fluxo de veículos e ajudar a deixar o planeta mais limpo. Nas principais ruas e avenidas do país, esta cena é comum de se ver. O carro que tem capacidade de transportar até cinco pessoas, geralmente só leva o motorista mesmo. O que nós precisamos hoje é mesmo usar mais o transporte coletivo e menos o transporte individual. O uso intensivo de transporte individual tem como consequência o trânsito. E o trânsito tem como outras consequências que é consumo excessivo de energia e emissão de poluentes. O especialista classifica três principais impactos causados por esse avalanche de motores ligados. O primeiro é o excesso no consumo de energia para movimentar essas máquinas. Em segundo lugar, a emissão descontrolada de poluentes liberados pelos combustíveis. E tem outra questão. Os espaços públicos estão sempre ocupados. De repente, o pedestre perdeu o espaço. Carros, carros e mais carros. Por todos os lados. É um assunto delicado que merece ser debatido. Em 2012, foi criada a Lei 12.597, que regulamenta a mobilidade urbana no país. Ela veio, na verdade, para facilitar o plano diretor. Na medida que o município vai se desenvolvendo, ele alinhar essa lei de mobilidade junto ao crescimento do município. Então, ela prioriza principalmente o transporte público ao individual, privado, e o transporte não poluente ao poluente. Ela visa também que cada município com mais de 20 mil habitantes faça esse plano para que o município tenha vias exclusivas para o transporte público, exclusivas para ciclofaixas, exclusivas para o transporte fluir de uma maneira mais adequada ao contexto da população em geral. O advogado explica que com a criação da lei foi estabelecido o prazo de até 2015 para que as cidades montassem os planos de mobilidade. Bacana se tivesse dado certo, né? Mas ninguém cumpriu. Ela foi alterada primeiramente por uma medida provisória, que alterou para sete anos, o prazo que era inicialmente de três anos, e depois por uma lei agora de 2016, agora próximo passado, que alterou para seis anos. Então, essa lei, os municípios que estão dentro desses mais de 20 mil habitantes, ano que vem, em abril, eles já vão ser obrigados a apresentar esse plano para todos esses municípios. Os municípios abaixo disso não têm obrigatoriedade, mas até para um plano diretor da cidade ser bem adequado, é imprescindível ele fazer esse plano de mobilidade urbana. Para o advogado, a lei 12.597 é tida como um avanço na questão da mobilidade urbana. Mas para se perceber uma mudança efetiva, também é preciso de investimento dos estados. Não adianta só o município fazer um plano de mobilidade urbana sem as condições adequadas de iluminação pública, de calçamento, de segurança e da conectividade desses meios de transporte. Não adianta ter uma linha de metrô que chega até determinado bairro e a pessoa precise buscar outro transporte e ele tem que pagar também. Há de ter uma integração entre esse serviço, seja metrô, ônibus, ônibus, bicicleta e qualquer outro tipo de transporte, aliado à segurança pública, para que esse serviço seja efetivo. Quando se fala em trânsito, muita gente fica de cabelo em pé, porque esse cenário já é realidade há bastante tempo para quem vive nas grandes cidades. Não é tarefa fácil conviver com o congestionamento, com a poluição, com o barulho das buzinas. Isso certamente afeta a qualidade de vida da população. Um estudo feito em 2015 por uma empresa holandesa especializada em tecnologia de transporte, revela que três capitais brasileiras são as que mais sofrem com trânsito no mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o estudo mostra que cada motorista gasta em média 100 horas por ano parado nos engarrafamentos. Esse é um fator que poucas pessoas falam hoje, mas é o impacto das horas no trânsito. As horas no trânsito nós podemos contabilizar como dinheiro. A pessoa que está parada no trânsito, ela poderia estar trabalhando ou poderia estar buscando os filhos na escola, etc. E isso representa uma deseconomia. Ainda de acordo com a pesquisa da empresa holandesa, o Rio de Janeiro, Salvador e Recife são as capitais brasileiras onde os motoristas mais perdem tempo no trânsito. De acordo com o especialista, países com grande extensão territorial como o Brasil e os Estados Unidos levam o motorista a usar cada vez mais o transporte individual, devido às longas distâncias percorridas. Mas em países europeus, por exemplo, a realidade é outra. Países como a Europa, que são mais densificados, eles conseguem aplicar o transporte público e o transporte coletivo um pouquinho melhor, tanto pela história quanto também pela densificação. Acho que o Brasil caminha para esses dois modelos. Sim, em cidades muito densificadas o Brasil tem cada vez mais avançado no uso de transporte coletivo, mas também nunca vai abrir mão de transportes individuais por causa das longas distâncias e das características mesmo do Brasil. As principais avenidas de Brasília e de outras capitais do país contam com faixas exclusivas para táxis, policiais, bombeiros e ônibus circulares. É uma tentativa de desafogar o trânsito. Existe uma faixa exclusiva bem famosa e que tem condicionamento de automóveis. E todo mundo reclama por que não libera essa faixa, por que o ônibus é ocioso e o ônibus não tem muito ônibus passando por esse local, mas é justamente nessa política de priorizar o transporte público fazendo com que o cidadão deixe seu automóvel em casa e passe a usar o transporte público. Na Universidade de Brasília, alunos dos cursos de Engenharia de Computação, Ciência da Computação e Design desenvolveram um aplicativo para celulares que incentiva a famosa Carona Solidária. É bem simples. O usuário clica em Oferecer Carona, informa o destino e horário de partida e o sistema irá apresentar as opções de trajeto mais eficientes. Para tornar o sistema seguro, os usuários usam o perfil registrado nas redes sociais. Além disso, cada usuário é avaliado pelo motorista que ofereceu a carona. Aqui, a ideia é carros cheios, ruas vazias. Lucas conheceu o aplicativo quando ele cursava o segundo semestre de jornalismo. Hoje está no sexto. Ele conta que se interessou pela iniciativa e agora oferecer carona até a universidade virou rotina. Eu digo que o aplicativo é mais uma porta de entrada para as caronas. Eu sempre deixo as minhas duas caronas, tanto a de vinda para cá, quanto a de ida para casa, ativas no aplicativo e de vez em quando algumas pessoas vêm e dizem que quer saber onde você passa, se pode me deixar não sei onde. A Júlia é prima do Lucas. Ela é estudante de educação física na mesma universidade. Ela lembra que quando percebeu que Lucas estava engajado nesse projeto, também aderiu à novidade. Eles moram um pertinho do outro. Desde então, estou sempre com o meu primo, vindo aqui, pegando carona. E sempre que eu estou com o carro, com as pessoas que eu conheço, que eu já sei para onde vão mais ou menos, eu dou carona. O aplicativo também permite trocas de caronas. A Júlia, por exemplo, está sempre atrás de uma. Mas quando usa o carro, retribui a gentileza. Quem quiser carona, é só chegar. Porque não tem para que estar tendo tanto carro com uma pessoa só andando. E eu não vejo por que não dar carona. E segundo que eu não gosto de ficar sozinha. Então, sempre que eu estou indo para um lugar, eu gosto de estar alguém comigo, conversando, escutar as músicas das outras pessoas, elas colocam as músicas dela no meu carro. Então, eu gosto de conhecer. Não gosto de ficar sozinha mesmo. Mas, espera aí, Júlia, não é estranho dar carona para um desconhecido? Não, não acho tão estranho assim, não. Porque eu gosto mesmo de conhecer novas pessoas. E se for mais ou menos alguém da onde eu sei, mais ou menos onde é, se é daqui da faculdade, se tem algum amigo em comum, então, eu fico tranquila. A queima de combustíveis derivados de petróleo provoca grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Polui o ar, nossos pulmões e contamina os grandes centros urbanos. Os gases destroem o equilíbrio da atmosfera. O aquecimento global e o efeito estufa são parte da consequência desta realidade. Algumas pesquisas apontam. O Brasil é um dos principais países que sofrem com os impactos causados pelos veículos. É uma selva de pedras movida a motores. Se você prestar atenção no trânsito e olhar ao lado, em algum momento vai encontrar esta cena. Uma pessoa por carro. Apenas o motorista. É ou não é como ele? Se boa parte desses motoristas trocassem o conforto do carro por um lugar no ônibus, por exemplo, já seria melhor. Aí você fala. Mas os ônibus também emitem gases poluentes. Não resolvem o problema. É trocar seis por meia dúzia. Se fosse algum tempo atrás, eu ia dizer que você tem razão. Só que as coisas estão mudando. Em Brasília, por exemplo, nem todos os ônibus que circulam pelas ruas da capital são abastecidos com puro diesel fóssil. Nesta empresa, há quatro meses, a novidade é a mistura de 20% de biodiesel ao diesel comum. O chamado B20 é utilizado em uma linha específica na área central da cidade, cobrindo um trajeto de 15 quilômetros. Nós fomos procurados por uma representante do biodiesel, a Obra Bio, o qual nos sugeriu que fizesse um teste. Como há uma preocupação também com a questão da sustentabilidade, questão do impacto ambiental, nós compramos a ideia e resolvemos testar, para ver a eficiência do biodiesel. O biodiesel misturado ao diesel é fabricado a partir de fontes renováveis, por exemplo, gordura animal, óleos de soja, algodão e até sobras de fritura. É notório, até em questão de manutenção, de limpeza de filtro, que há um ganho significativo. É muito prematuro ainda falar em questão de consumo, e já fizemos testes com opacímetro, então há uma redução significativa de gases expelidos na atmosfera ainda. Nós só estamos consolidando a questão do consumo mesmo, para ver se é viável ou não em relação ao consumo. Já há um ganho no impacto ambiental, a gente quer casar o ganho ambiental com a questão do consumo. O consumo e o desempenho do B20 ainda estão em teste, mas a expectativa é ter bons resultados, considerando que o combustível é o segundo maior custo da empresa. Só perde para o óleo lubrificante. Hoje, 527 ônibus da companhia circulam pelas ruas do DF, mas apenas nove são abastecidos pelo B20. A ideia daqui para frente é aumentar a frota com o novo modelo de transporte. Os ônibus novos consomem por mês cerca de 8 mil litros de combustível. Todos são abastecidos no pátio da empresa. A gente vem de um sistema de transporte desacreditado, onde a sociedade, por exemplo, só pontua uma coisa negativa. Então, quando vem uma empresa que vem falar de sustentabilidade, que vem falar de redução de gases, que vem mostrando uma preocupação com o meio ambiente, a gente vê coisas positivas, comentários positivos. Dentro dos ônibus, a maioria dos passageiros não faz ideia dos benefícios que essa alternativa de combustível pode oferecer, principalmente ao meio ambiente. Mas alguns estudos apontam que um ônibus como esse, por exemplo, circulando todos os dias, pode reduzir em até 18 toneladas a emissão de CO2 por ano. Bastante coisa, né? Isso se a gente comparar com um veículo abastecido com diesel fóssil puro. Agora, para você entender melhor na prática, isso equivale ao plantio de 132 árvores por ano por cada ônibus que utiliza o B20. Designer moderno, ar-condicionado, conforto para os passageiros, menos poluentes, resultado, na hora do desembarque, parece um formigueiro. Agora, o que será que atrai mais o passageiro? Conforto ou sustentabilidade? Você prefere esse ônibus aqui por quê? É mais confortável, com certeza. O ar-condicionado é maior também o espaço, né? E os outros. E é mais em conta também a tarifa. Agora, você sabia que esse ônibus utiliza um combustível B20, que é muito menos poluente que os outros ônibus? Que bacana, não sabia. Muito bom. O que você acha disso, de poluir menos? Maravilhoso, né? Para a gente, a nossa saúde. Isso é, sem dúvida, maravilhoso. Se na sua cidade você não tem a sua opção de transporte mais sustentável, tudo bem. Existem alternativas que podem ajudar a deixar o planeta mais limpo. Vamos falar agora sobre a carona solidária. Já ouviu falar nisso? Esse trabalho nosso, ele é contínuo. Já faz tempo que Valdir conheceu um projeto nos Estados Unidos voltado para a educação e conscientização no trânsito. Para evitar aquela história que a gente falou agora há pouco de cada motorista sozinho no carro, está lembrado? Pois é, o Valdir estava a trabalho e achou a iniciativa incrível. Quando voltou ao Brasil, junto com a bagagem, veio a ideia de criar um projeto parecido. Percebi que as pessoas estavam sozinhas no trânsito. Era o solitário. E as pessoas não eram solidárias. Aí eu tive uma ideia, uma brilhante ideia de fazer uma pesquisa sobre a solidariedade no trânsito. E baseado nisso, fui fazer uma pós-graduação em docência superior. E nessa minha pós-graduação no projeto de pesquisa, foi sobre a educação no trânsito. E o tema foi carona legal, educação e socialização no trânsito do Brasil. Valdir fundou a Associação Socioambiental Carona Legal há quase sete anos. O objetivo é conscientizar o maior número de pessoas a dividir o mesmo carro. Pegar carona. O projeto já atingiu cerca de 50 mil pessoas. O nosso trabalho é institucional, através de ofícios, de cartas, de memorandos, de projetos. Nós encaminhamos projetos para vários órgãos públicos, inclusive, aqui na Câmara do Deputado. Foi acatado uma sugestão nossa, sugestão de lei, para instituir o sistema de carona legal no Brasil. Imagina só, no centro de Brasília, quando você poderia imaginar ver uma cena como esta? Durante a semana, no meio da tarde, três vagas disponíveis. Estamos no estacionamento da Câmara dos Deputados. Aqui, 30 vagas são exclusivas para quem participa do carona legal. Essas vagas são funcionários cadastrados dentro do sistema. Tem que ter o número funcional. Ele entra dentro de um sistema da Câmara, chamado Mobi Carona Solidária. Ele se cadastra e passa a ter o direito a estacionar seu carro na vaga verde, desde que tenha quatro ocupantes. Além de reduzir em 40% o número de carro circulando, evita 40% de poluição na atmosfera. E não é que essa história de carona solidária funciona mesmo para algumas pessoas? O Eduardo, o William e a Luciana trabalham nesta empresa de contabilidade em Brasília. Antes, cada um chegava sozinho com o carro. Agora, todos juntos. Pela necessidade com o crescimento da cidade, a gente viu que estava precisando fazer esse compartilhamento para desafogar um pouco o trânsito e sociabilizar as pessoas no trânsito também. Aí partiu a ideia de usar o carro como um meio de socializar as pessoas. O ponto de encontro do trio é a rodoviária próxima ao trabalho. Eles moram em lugares distintos, que fogem um pouco o meu trajeto. Aí, como tem um denominador comum que seria a rodoviária, que todo mundo para na rodoviária, eu combinei de buscá-los na rodoviária e, no final do expediente, deixá-los na rodoviária também. Para não sobrecarregar o carro do Eduardo, os amigos fazem rodízio. Cada semana, um fica responsável em trazer a turma. O custo não é só a questão da gasolina. Você tem outros custos, fatores. Você gasta pneu, o carro tem a sua manutenção. Então, isso até prolonga a questão da manutenção do veículo também. O que, de fato, economiza, inclusive, no bolso. Entre amigos e também entre a sociedade também. A gente procura estar passando a ideia também para a sociedade e fazendo também esse bem social. É um bem para o planeta, em geral. Então, acho que todo mundo deveria se dedicar a isso e estar compartilhando com seus vizinhos, com seus amigos. Milhares de pessoas já viram esse homem carregando esse monte de ferro com rodas. O correto é chamar esse objeto rolante de bicicleta. É isso mesmo. Nos últimos três anos, Fabiano repete a cena duas vezes por dia, na ida e na volta. Ele mora em Águas Claras e vem trabalhar no plano piloto de Brasília. Depois de atravessar a estação rodoviária, ele monta sua bike e assume a ciclovia de novo. Como assim, de novo? Calma, vamos explicar. O primeiro trecho de pedalada fica a cerca de 20 quilômetros de Brasília, da casa de Fabiano até o metrô. Agora, vamos com ele até o vagão que transporta as bikes e os bikers da cidade. A chegada sempre tem escadas. Dezenas de degraus. Problema para o Fabiano? De jeito nenhum. Ele está preparado para qualquer desafio. Desde que possa continuar pedalando. Vamos seguindo. Mais escada. Até a plataforma. Como incentivo a um transporte sustentável, o metrô do Distrito Federal e de outras capitais liberam a entrada de bicicletas no último vagão. E nossa equipe vai junto. Além de Fabiano, outros dois ciclistas sem capacete também usam o vagão. Ele entra e nós entramos juntos. Vamos fazer essa viagem com ele. Meu amigo, você faz essa viagem todo dia aqui de bicicleta e metrô? Todo dia. Venho da Águas Claras até Asa Sul aqui, né? De metrô. E depois eu faço a esplanada de bicicleta aqui. Quantos quilômetros que dá, mais ou menos? Olha, quando eu venho de Águas Claras e desço na 114 Sul, que é o normalmente que eu faço, dá uns... Eu fiz o cálculo, dá quatro quilômetros para vir e quatro para voltar no final do dia, oito, né? No total. E por que você decidiu fazer isso? Qual é o seu objetivo principal? É pra... Eu tinha mais peso que agora e tal. Aí eu fui ao médico e tal e ele falou que uma das possibilidades era fazer mais exercício e a bicicleta foi o meio que eu peguei pra usar. Pra melhorar o condicionamento. E outra coisa é pra não usar o carro, porque a Águas Claras tem muito engarrafamento no horário que eu pego, né? De manhã, comecinho e no final do dia. Quantos quilos você pesava? Eu pesava 103 quilos. 103 quilos, você deve ter perdido uns 30 quilos? 25, 25. E como é que tá se sentindo? Ah, muito melhor. Algumas possíveis doenças que eu tava começando a ter, já não tenho mais. Que doença que você tinha? Ah, pré-diabetes, tinha muita enxaqueca também, e gordura no fígado e tal. A necessidade levou o Fabiano a mudar de vida. Aí vieram outras mudanças. Em algum momento você pensou que ao fazer isso, você também tava ajudando o meio ambiente, não? Ah, não. Depois que eu comecei a ver a situação pela imprensa e tal, do uso da bicicleta, comecei a me interar disso, né? É que quanto menos carro, mais respiração melhor pra todo mundo e menos utilização de combustíveis fósseis, né? Você sua bastante e as pessoas respiram melhor. Sem dúvida. Vamos subir agora até a rua. Mais um lance de escadas. Você já está cansado? Fabiano nem pensa nisso. A última coisa que passa pela cabeça de quem gosta de pedalar é o cansaço. A primeira coisa é a viagem em si. E quanto mais sustentável, melhor. É isso. Quanto mais sustentável, melhor. Em tudo. Agora que você já está aquecido com tantos degraus, dá uma olhada nessa imagem. Esse grafismo é denso. Pernas anfíbias, tronco de vasos e folhagens. Bicicletas, ciclistas e vasos de plantas. Tudo junto no mesmo beco ao sul de Itaguatinga, em Brasília. E o projeto se chama B-Composto. Olhando essa trepadeira aqui, ninguém pode imaginar qual é o objetivo da nossa matéria. Pode pensar que é uma coisa de jardinagem. Não é. Mas nós viemos aqui e encontramos um projeto de compostagem orgânica em cima de um outro projeto de mobilidade urbana. Vamos começar a falar dessa compostagem aqui, porque simboliza vários projetos e várias realizações. Esta plantinha aqui, dizem que tem 30% de proteína. Vamos mostrar mais. Começando por esses vasos todos aqui, a compostagem orgânica, ela é feita aqui na região, vemos aqui, e distribuída aqui em vários vasos. É uma maravilha. Mas a nossa surpresa pode começar com esse boldo do Chile aqui, que é uma delícia para o estômago, é amargo. E as informações do nosso amigo Juracy, que trabalha com bicicleta. Como é que se mistura todos esses projetos aqui, Juracy? Aqui é uma mistura e uma pulsão orgânica de ideias, né? Que tanto o Bicicentro como outras atividades aqui no Mercado Sul, a gente está interagindo com essas possibilidades de transformação social e transformação de ideias para um bem comum ambiental, de trazer essa perspectiva de ter hortas urbanas, né? Para ter um chazinho, para ter uma folha comestível que vai te trazer a mesma energia que a carne. Tudo a custo zero? Tudo a custo zero. E a bicicleta? Como é que funciona isso aqui? A bicicleta, ela entra como uma perspectiva de mobilidade urbana. Sim. A gente pega as bicicletas aqui, o Bicicentro funciona numa perspectiva de doação de peças e troca de serviços, né? Ele traz a perspectiva da transformação da mobilidade urbana, de vias para a bicicleta, o bom convívio também entre o passageiro da bicicleta e o trânsito, né? O Bicicentro é ramal de uma rede nacional que pretende doutrinar as pessoas para a convivência pacífica entre ciclistas e motoristas no trânsito urbano, sem necessariamente o uso de faixas exclusivas. O espaço aqui oferece cursos de manutenção de bikes e um dos responsáveis pelas aulas é o colombiano naturalizado brasileiro Juan Pinheiros. Aprender em qualquer idade. Quanto antes, melhor. Me chamamos aqui, pai! O Bicicentro Comunitário, ele é um centro de cultura da bicicleta que trabalha numa perspectiva comunitária, certo? Então ele trabalha com os moradores do local, com os trabalhadores do local e com os nossos parceiros e parceiras. Todas as outras pessoas que são interessadas aqui vêm nesse local procurando um espaço onde você possa discutir a bicicleta, onde você possa aprender a mexer nela, onde você possa ter acesso às ferramentas. E nesse sentido, é justamente isso que a gente faz nos cursos, né? Os alunos da comunidade aprendem quais são as principais peças da bike e como deve ser feita a manutenção básica. Quais são as partes essenciais de uma bicicleta? O que é que você precisa pra rodar? O que é que não faz falta pra você rodar? Quais são os itens de segurança? E além da bicicleta, a gente procura ir pra além da bicicleta, né? A gente no Bicicentro fala de mobilidade urbana, fala de rua de lazer, fala de Bike Angel. Um dos nossos parceiros que são o Bike Angel é um coletivo, uma organização que existe no Brasil que se encarrega de ajudar as pessoas adultas a aprender a andar de bicicleta dentro da cidade. E você? Se anima a pedalar por uma cidade limpa e um planeta com mais oxigênio? É fácil! Lembra do Fabiano? É só acompanhar! Música E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail pra gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Música 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 Música